Não sei dizer como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça em um segundo que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Hoje eu quero a rosa mais linda que houver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero mais de criança dormindo E o abanduro de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Eu sonhei que estavas tão linda Numa luna que saia de raro esplendor Teu vestido de baile lembro ainda Era branco, todo branco, meu amor A orquestra tocou como a falsa doente Tomei-te aos braços, fomos dançando Amor silêncio E os pares que rodeavam entre nós Diziam coisas, trocavam juras A meia voz Violinos Violinos Encheu ar de emoções E de desejos Uma centena De corações Para despertar Que o ciúme Tentei flertar alguém Mas tu não flertaste Ninguém Olhava só para mim Vitórias de amor cantei Mas foi tudo o sonho Acordei Dos meus pares Dos meus pares Sonhei Sonhei De viveras E o castelo E o teu olhar Fundo de emoção Com sofreridão e humilduras previstas O teu corpo é luz, sensação Do imã divino, cheio de esplendor Teu sorriso prende e lembra Então desce, é a fascinação Amor 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 E também de não perder esse jeitinho de falar devagarinho essas histórias de você. E você tem que ser a estrela verdadeira, minha amiga e companheira do infinito dia azoi. E eu não te amo, não é possível a ver a graça, tanta felicidade. E eu não te amo, não é possível a ver a graça. E eu não te amo, não é possível a graça, tanta felicidade. E eu não te amo, não te amo, não te amo. E eu 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 não te amo, não te amo.